Já são cinco da tarde Vou subir numa ladeira Numa baita canseira Tenho que ser ligeiro pra não me atrasar Sou assim, sou do povo A comunidade é minha raiz Tenho samba também com tronco E assim vou vivendo feliz Só quem bate na palma da mão Faz a vida uma linda canção Vou pegar no cavalo que eu tô atrasado Vamos cantar, bate na palma da mão Vem que o samba tá bom Te arraiando o povo sambando cantando o refrão Bate na palma da mão Vem que o samba tá bom Te arraiando o povo sambando cantando o refrão Já são cinco da tarde Mais um dia covarde Bato tonto, volto cansado pra casa Vou subir numa ladeira Numa baita canseira Tenho que ser ligeiro pra não me atrasar Sou assim, sou do povo A comunidade é minha raiz Tenho samba também com tronco E assim vou vivendo feliz Só quem bate na palma da mão Faz a vida uma linda canção Vou pegando o cavalo que eu tô atrasado Vamos cantar, bate na palma da mão Vem que o samba tá bom Te arraiando o povo sambando cantando o refrão Bate na palma da mão Vem que o samba tá bom Te arraiando o povo sambando cantando o refrão Bate na palma da mão Vem que o samba tá bom Te arraiando o povo sambando cantando o refrão Bate na palma da mão Vem que o samba tá bom Te arraiando o povo sambando cantando o refrão Desacredita não, hein? Aí é moral, hein, gente? Parei que as deus vem, mano? Se ligou na cidade? Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do